Alô? Alô? Tudo bem? Sim. Deixa eu colocar meu fone. Pronto. Prazer, hein? Eu sou o Sérgio, Patrick. Oi. Tudo bem? Sim. Ah, que bom. Belo microfone o seu, hein? É muito diferente morar em São Paulo ou em Nova Iorque? É bastante diferente, sim. Em São Paulo, por exemplo, eu andava de carro todos os dias. E aqui em Nova Iorque eu não tenho carro. Eu faço todas as coisas que eu tenho que fazer a pé ou pegando o metrô normalmente, algum tipo de trem. Mas é muito mais fácil usar o transporte público e seguro também aqui em Nova Iorque. A gente anda pelas ruas, mesmo que já seja de noite, tranquilamente. Não tem uma grande preocupação. Então, nesse aspecto, por exemplo, é bem diferente. Também é diferente o frio. Tá acabando, acabou agora o inverno. Mas a gente fica com muito tempo com neve aqui, né? Aí tem que andar cheio de casaco, com bota, gorro, luva. Porque, senão, a gente morre de frio na rua, né? Então, isso é bem diferente também. Você já viu um jogo de futebol aí nos Estados Unidos? Vi. Do nosso futebol, né? Que o brasileiro joga chutando a bola. E do futebol americano também. E dos dois. É muito legal. Os dois são muito legais. Eles gostam muito de esporte aqui, né? Então, eles fazem uma festa muito bacana. A comida no estádio é boa. Então, acaba sendo... O jogo é legal, mas, assim, tudo que você faz no dia, assim, também é muito legal. O estádio é bonito. Os estádios são bonitos. O futebol americano é bem divertido, bem emocionante. E torcida? Felizmente, não. Quase nada ou nada. Tem bastante polícia. O pessoal vai mais pra se divertir. As torcidas ficam misturadas. Um pode... Um brinca com o outro, mas não tem problema, não. Que outros esportes você assistiu nos Estados Unidos? Eu já vi beisebol também. Foi, aliás, o primeiro que eu vi. Eu vi aqui em Nova York. Vi em Cincinnati. Eu vi também tênis. Que eu fui no US Open, né? Que é de tênis. Que é disputado aqui em Nova York. Pertinho da minha casa, aliás. Eu fui também numa luta de boxe. Que nunca tinha ido na minha vida. Então, eu fui numa luta de boxe aqui. Que eu me lembro, acho que foram esses, né? E mais o futebol e o futebol americano. Ah, e basquete também. Eu vi um jogo da seleção dos Estados Unidos contra o Brasil, em Chicago. E um jogo da NBA aqui em Nova York. Que dica você dá para quem vai visitar ou morar nos Estados Unidos? Olha, o legal é aproveitar que tem muita informação na internet e ler bastante, entender o que você quer. Se você vai morar, por exemplo, entender a cultura, saber como são as coisas por aqui, as diferenças que tem. Tentar até conversar com algum brasileiro que já mora por aqui, que se mudou, para entender essas diferenças, né? E se adaptar mais fácil. E se você for visitar, você lê bastante as coisas que tem para poder saber o que você vai fazer. Então, se você gosta de dinossauros, por exemplo. Tem um museu aqui que tem dinossauros, que é bem legal. Se você gosta de música, você pode ver algum show de música. Porque aí é legal ler para você saber onde você vai. Como foi com a meia maratona em Nova York? Bom, foi uma das coisas mais legais que eu fiz em um ano que eu estou aqui, essa meia maratona de Nova York. Eu me preparei por dois meses e meio, mais ou menos. Já vinha correndo frequentemente, mas a preparação mais específica durou uns dois meses e meio. E foi muito legal. Cada treino foi divertido, a corrida foi super legal dentro da cidade. Passando no meio dos lugares que você normalmente não imagina passar, né? Mas na hora da corrida está tudo interditado só para os corredores. Então, foi bem legal. Como é que está a temperatura? Muito frio? Hoje melhorou, hoje melhorou. Já está a uns 6 graus e a máxima vai ser de 16. Mas no fim de semana vai ficar negativo de novo. Tchau, obrigado. De nada, imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.